Tão só e apaixonado Apaixonado por teu sol E com apenas um cantinho Um pedacinho dessa luz Eu chegaria ao céu Ou voltaria ao chão Por seu amor Eu quero Um cantinho do seu coração 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 Não sei se disse ou não disse Ao meu coração não sei viver assim Eu bem esqueça isso Não negue o teu sorriso Me dê seu amor Um cantinho do seu coração 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 Só um cantinho no seu coração E aí